Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui de volta no canal CrisGamer para o segundo episódio da nossa nova série de modo carreira. A série que iniciamos com o Dinamo Dresden, né pessoal? Então, no episódio passado fizemos a nossa introdução, Nuri Sahin foi apresentado, já tivemos a nossa estreia aqui daquele jeito, né galera? Tomando um 3x0 clássico no Amistoso e já tem corneteiros de plantão, hein galera? Nuri Sahin mal chegou e já tem corneteiros cornetando o trabalho dele, né galera? O cara nem treinou o time direito e já tem gente criticando. É, meus amigos, não vamos ter vida fácil. Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E aí, obviamente, né galera? Já inicio agradecendo a vocês o feedback extremamente positivo, né? Então, vários comentários. E falando em comentários, pedi aí pra vocês a sugestão de jogadores, né? Então, até o momento em que eu tô gravando o vídeo aqui, né? Já devem ter surgido mais opiniões, mais jogadores lá na lista, tá galera? Mas, enquanto eu estou gravando aqui, todos os jogadores que estavam lá nos campos de comentários, eu adicionei aqui, tá? Então, temos jogadores pra todas as posições, tá galera? Então, os jogadores que vocês me falaram aí, eu já adicionei junto com aqueles que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Então, vamos aguardar os nossos olheiros trazerem aqui os relatórios, tá galera? E o nosso sarrinho já tá trabalhando firme e forte aqui, porque vamos ter muito trabalho. E aí, galera? Gostei demais de alguns nomes que vocês mandaram, principalmente Max Meyer. A gente tá precisando de um armador, né galera? E é um cara que surgiu lá atrás como uma grande promessa e aquela famosa flopada, né? Nunca vingou, então vamos esperar vir o overall dele aqui. Eu acho que ele, pra terceira divisão, seria legal demais, galera. Seria legal demais. E outro muito comentado que eu também queria muito trazer aqui é o Arp, tá galera? Então, lembrando que um dos objetivos ali é contratar um jogador menor que 20 anos promissor. Então, o Arp não se encaixaria nisso. Mas, quem sabe a gente traz ele pra ser centroavante titular, né galera? E aí, a gente traz um jogador com menos de 20 anos pra outra posição, né? Então, até o momento em que eu vi, tá galera? Os comentários em que eu gravo o vídeo aqui, tá? Todos os nomes que estavam lá são esses aqui. Aí, os outros que forem surgindo, eu vou acrescentando depois, tá? Então, vários nomes que vocês falaram aí, eu já tinha em mente pra trazer pro nosso time. Por exemplo, eu acho que seria bem legal no futuro, tipo na segunda ou na primeira divisão, trazer o Karius aqui pra ser o nosso goleiro, né galera? Quem sabe a gente consegue recuperar a carreira dele. Então, vários jogadores bem interessantes aqui que vocês falaram, todos estão aqui, tá galera? Então, temos mudanças no nosso time, tá galera? Então, olha só. O Nuri Sarrin já mudou aqui o time. Alguns jogadores que começaram o primeiro jogo, o primeiro amistoso, tá? Então, a gente já fez algumas mudanças. Colocamos aqui o time que, a princípio, aparentemente, vai render melhor jogando na transição, que é do jeito que a gente gosta, tá galera? Então, alguns jogadores, pessoal, também adicionei na lista de transferências, tá? Então, por exemplo, esse centroavante aqui. A gente já tem o nosso capitão, que é experiente. Tem o Meissner, né? Vocês ajudaram aí na pronúncia dos jogadores também. Então, isso a gente contratar, a gente vai ter muito centroavante. E aí, é o que eu falei pra vocês, tá? A gente vai priorizar, tentar manter o máximo do elenco aqui. Porém, por mais que eu sei que tem jogadores aqui desse elenco que estão sendo importantes na vida real, tá? Na vida real, o Dynamo Dresden está fazendo uma ótima temporada, tá galera? Mas aqui, o nosso cenário é outro, tá? Então, aqui é como se o time tivesse por uma mudança radical na sua diretoria e comissão técnica. Então, jogadores que hoje, no cenário atual, na vida real, estão rendendo bem, aqui talvez a gente vai abrir mão de alguns deles, tá? Então, vamos lá, vamos avançando a data aqui, ver se a gente recebe alguma proposta e esperar os relatórios dos olheiros chegarem, né? Pra ver o que a gente pode fazer pra melhorar aqui o nosso elenco. E olha aí, galera, as propostas começando a chegar pelos nossos jogadores, tá? Então, olha o Rucit querendo levar o nosso goleirão. Mas aqui, galera, aqui não compensa mexer, né? Não compensa vender o nosso goleiro titular. Então, vamos rejeitar aqui. Agora, pessoal, essa proposta aqui é interessante. Por quê? Recebemos a proposta que o nosso garoto da Bielorrússia, ele joga de armador e uma das posições que a gente vai em busca na janela é a própria armação, né? E se a gente não conseguir trazer ninguém, galera, tem um garoto nosso que tá emprestado, o Batista Mayer, né? Então, aqui eu acho que é a primeira oportunidade da gente fazer uma boa grana. Então, vamos lá, ele tá avaliado ali em 1 milhão e 100 mil euros, né? Vamos tentar pedir aqui 1 em 500, 1 em 600? Será que vai dar? Vamos negociar. Então, o nosso Nuri Sarrim vai ser ousado, tá, galera? Vamos fazer uma conta proposta aqui de 1 milhão e 550 mil euros. E os caras toparam pagar, galera. Então, show de bola. Beleza, pra gente vai ser um valor bem interessante, porque é um armador, ele não é dos melhores, né, galera? E é uma posição que a gente vai em busca na janela de transferências, tá? Enquanto isso, tem o nosso segundo amistoso, o primeiro a gente perdeu, né, galera? Então, eu vou fazer o seguinte. É um outro jogo aqui. Eu vou jogar, tá? Volto com vocês com os melhores momentos do jogo. E aí, vamos sentir o time aqui, ver o que dá pra gente melhorar, né? A gente vai com essa escalação aqui, né, pessoal? Então, eu vou jogar. Vamos ver se com essas várias mudanças que o Sarrim promoveu no time, a gente joga melhor, né? E aí, o último amistoso, a gente vai na simulação. Vamos tentar já fechar o nosso elenco pra gente estrear na Bundesliga 3. Aqui, o campeonato alemão da terceira divisão começa já antes do que os outros campeonatos, né, galera? Então, hoje a gente já vai ter estreia oficial. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar esse jogo aqui. Volto com vocês no final dele, né, com os melhores momentos. E aí, a gente sente o time aqui, ver o que a gente vai precisar trazer de contratação. Então, bora lá. Daqui a pouco, eu tô de volta. E vamos lá, galera. Voltei aqui com vocês no final do jogo. E mais uma derrota, tá, pessoal? Já dá pra ver o início de trabalho do nosso treinador. Não é o que a gente esperava. Mas, galera, o nosso elenco é bastante limitado. Bastante limitado. Só que calma. Vamos ter calma, tá, pessoal? Nem tudo é terra arrasada. Nem tudo está perdido. Então, esse amistoso aqui, a gente já veio com várias mudanças no time. Eu já gostei, tá, galera? O time já foi melhor, jogou melhor. Mas, ainda tem carências bravas aqui no nosso elenco. E aí, pessoal, mostrar os gols aqui pra vocês. O que eu não gostei. A gente não tem armador, galera. Duas posições que a gente não tem. A gente não tem armador e não tem centroavante. Galera, o nosso centroavante, o problema dele é o seguinte. Além dele ser lento e pesado, ele não tem físico, galera. Chega o segundo tempo, o cara tá morto, tá exausto. Então, realmente, a gente precisa de um atacante. Então, o primeiro lance aí de ataque dos caras. Um chute. Nosso goleirão fez boa defesa no rebote. A gente tomou um a zero. E aí, o nosso bielorrusso aqui, na iminência de deixar o nosso time. Ele mostrando que é profissional, né, galera? Iniciou como titular. Um contra-ataque ali. Uma boa arrancada. Uma coisa que eu gostei, gostei bastante. Nesse jogo, a gente iniciou com o jogador aqui, Coeto. E eu gostei dele, tá, galera? E aí, veio essa falta e olha o golaço que a gente toma. Meus amigos, olha o golaço de falta que o cara fez, galera. Olha essa cobrança de falta. Que coisa absurda. O cara batou com muita categoria a bola na gaveta. Não tinha o que fazer. E aí, olha só o baita gol que o Coeto fez para empatar. Foi uma arrancada, jogada individual no contra-ataque. Saiu na frente do goleiro e bateu. E aí, pessoal, jogando no 4-2-3-1, a gente precisa de ter pontas confiáveis. Jogadores que vão conseguir puxar o contra-ataque e fazer boas jogadas. O Coeto, eu gostei. Jogou bem. O problema é que faltou um ponta direita e faltou um centroavante, tá, galera? Realmente, a gente vai precisar. E aí, no finalzinho do jogo, a gente toma esse gol aqui, né? Aliás, esse já é o quarto gol, né? Antes disso, teve esse gol aqui. A gente foi para o intervalo vencendo, né? Foi o terceiro gol. Uma batida ali. Ganhou do nosso zagueiro. Fez 3x2. E o 4x2 foi esse gol aqui no último lance já. E aí, galera? É o seguinte. O time é limitado. Eu acho que dá para a gente, com o trabalho do nosso treinador, evoluir. Vai ser um trabalho complicado, mas dá para buscar. Mas a gente vai precisar contratar. Galera, não temos armador e nem centroavante. Os jogadores que a gente tem para essas posições são muito limitados. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui para o próximo amistoso, enquanto a gente aguarda os nossos olheiros. E mais propostas chegando, hein, pessoal? Olha só. Uma proposta de empréstimo aqui. O Piquet querendo levar o nosso garoto. E a gente vai emprestar, tá, galera? Então, ele é jovem. Um overall muito baixo. Vamos delegar o empréstimo aqui para ele. Olha isso, pessoal. Esteua Bucaresti querendo levar o nosso centroavante. E, galera, vamos ser sinceros. Vamos negociar, tá? A gente já vai trazer um centroavante. Então, não precisa da gente ter quatro centroavantes no elenco. O Schaffer, ele aqui, não vai fazer parte dos planos do Sarrin, tá? Então, o Sarrin chegou com carta branca para fazer mudanças, tá, galera? Então, podemos aceitar a proposta aqui. E Levaldi, né? Nosso zagueirão. Aí, não, né? Aí, é uma proposta até boa para ele, mas não podemos fazer isso agora, né, galera? Vamos deixar de stand-by aqui por enquanto. Aliás, vamos delegar aqui. Um milhão e duzentos, tá? Não vamos vender, tá, galera? Mas, se a gente fosse vender, é um time de primeira divisão espanhola, né? Vamos lá. Será que eles pagariam um milhão e seiscentos e cinquenta mil euros? Se pagar, a gente pode até pensar, né? E tá aí, galera. Negociação concluída do nosso Bielorrusso aqui. Então, a gente vende ele, tá, pessoal? Então, já é o Nuri Sarrin dando a sua cara aí para o elenco, né? Já abrindo mão de alguns jogadores, porque a gente tem que abrir mão aqui na folha salarial para a gente trazer novos jogadores, né, pessoal? Então, tá aí. Nosso jogador vai jogar nesse Abaclube que eu faço nunca ouvir falar desse time, tá, galera? E para a gente foi bom, tá? Um bom valor e aí dá para a gente investir, né, num armador de boa qualidade. E aí, galera? Teremos uma novidade para o próximo Amistoso. Olha só, Nuri Sarrin chamou de volta aqui o Oliver Batista Mayer. Quem sabe, né, galera? Talvez ele mesmo possa ser o nosso armador principal e aí a gente foca a nossa grana, né? Para tentar trazer um centro-avante de bom nível e outras posições que a gente vai precisar, né? Então, o nosso próximo Amistoso aqui é contra o Piast, tá, galera? Então, o Batista Mayer retorna de empréstimo e já vai jogar. Esse aqui a gente vai na Simulation, tá, galera? Para a gente treinar, treinar bastante e se preparar para a estreia oficial da Bundesliga 3 que está chegando. Então, o jogo termina aí empatado. Olha só, o Coetho fez mais um gol. É o que eu falei para vocês, galera. Eu gostei dele e aí as estatísticas já mostram o estilo de nosso jogo, né, galera? Pouca posse de bola, mas quatro finalizações ali com 40%, né? Acho que está razoável. A gente vai ser um time de transição, mais de contra-ataque, né? Então, termina aqui os nossos três Amistosos que a gente tinha duas derrotas e um empate. Não é o começo dos sonhos, mas vamos ter calma, né, galera? Porque é só o início de trabalho. E vamos lá, galera. Mais propostas chegando aqui para a gente. Olha só. Então, o time espanhol aqui não quis pagar o valor que a gente pediu, né? Eles não iam pagar mesmo, né, galera? Então, vamos emprestar o garotão aqui para a Espanha. E chegou uma proposta pelo Herman, mas por enquanto não, né? Vlacodimos, galera. Então, vocês confirmaram aí que ele é irmão do goleiro Vlacodimos mesmo. Ele é outro cara que o Nuri Sahin já deixou bem à vontade, tá? Para procurar um time, tá, galera? E a gente recebeu duas propostas aqui por ele. Então, vamos negociar, tá, galera? É um jogador que a gente está disposto a negociar. Vamos abrir as negociações aqui e buscar bons valores. E tá aí, galera. Então, voltei aqui. Já fiz aqui as negociações, tá? Os dois clubes toparam pagar 510 mil euros, tá, galera? Então, vamos ver aonde que o Vlacodimos, né? Vai preferir jogar. A gente já deixou claro para ele que ele não vai fazer parte do projeto Nuri Sahin aqui, né, galera? Então, bora lá. Vamos aguardar as respostas. E aí, galera? Vamos lá para a nossa janela de transferências aqui. A gente correndo contra o tempo, tá, galera? Conforme eu falei para vocês, a Bundesliga 3 aqui, ela começa antes do que os campeonatos tradicionais, né, pessoal? Então, não vai dar tempo da gente ficar esperando receber aqui os relatórios dos jogadores, tá, galera? Então, realmente, a gente precisa de um camisa 9 de mais físico, de mais vigor ali na frente e um armador. Então, a gente vai ter que dar tiros no escuro aqui, galera. Então, vamos partindo da lógica aqui, ó. Por exemplo, o cara aqui do My05, né, galera? Não faz sentido nenhum a gente trazer ele agora. Ele é um baita jogador, mas não para esse momento. Então, aqui também é segunda divisão, né? O Tressold e o Hanover, o Hanover seria interessante, mas olha só, a gente precisa de um cara de mais físico, ó. Então, aqui, ele já não tem a característica da aceleração. Aqui tem o Parma, porém, o Parma é um time tradicional na Itália, né, galera? E está na segunda divisão, a gente está na terceira. Então, tudo isso a gente tem que levar como base. Então, eu acho que a melhor opção aqui para a gente seria o Arp mesmo, tá? O Rosten Kill está aqui na segundona, né, segunda divisão. Então, ele é um jogador flopado, né, galera? Vamos ser bem sinceros, surgiu como uma aposta, nunca vingou. E aí, ele já tem características que a gente está querendo, né, galera? Olha só, 74 aqui de aceleração, 75 de rapidez, 76 de sprint e ele é centroavante. E eu acredito que ele vai nos ajudar bastante. E foi indicação de várias pessoas aí e eu tinha também o interesse de trazer. Então, não sabemos o overall, tá, galera? Mas as características dele já estão aparecendo aqui, então, é características que a Nuri Sahin vai atrás. Então, vamos lá, vamos negociar com ele aqui. E lembrando, ele está no final de contrato também, então, vai sair bem barato, né, galera? Então, bora lá, pode ser a nossa primeira contratação. Então, vamos lá, galera. Pode ser o nosso primeiro reforço. Vamos oferecer aqui 990 mil libras, mais uma cláusula de venda e mais um garoto da nossa base. É, os caras não quiseram. Eles querem ali o valor de mercado, né, galera? Então, tá. Beleza. Eles estão no final de contrato, né? Vamos oferecer um valor menor, né, galera? Vamos lá. Ver se eles vão topar. Beleza. Já diminuíram. Então, vamos chegar no meio termo aqui pra todo mundo, né? 1 milhão e 250 mil euros. Eu acho que está justo. Vamos ver se eles vão topar. E tá aí, tá aí, pessoal. Arp, jogador promessa, já foi revelação, nunca vingou. E será que aqui no nosso Dinamo Dresden a gente vai reerguer a carreira dele, galera? Então, bora lá. Vamos negociar o contrato. Então, tá aí, galera. Negociação com o seu empresário. Vamos lá. 4 anos de contrato, né? O jogador que vem aqui pro nosso início do projeto, né, galera? Então, o projeto Dresden com o Sahin é a longo prazo. Então, por isso, contrato mais longo, até porque ele é um garoto, né? E se já foi aposta do Bayern de Munique algum dia é porque talento ele mostrou, né, galera? E cabe a gente a tentar recuperar esse talento dele. Então, a Arp tá aí, pode ser o nosso centroavante. Então, atacante que a gente precisava, né, galera? Os atacantes que a gente tem realmente não são da característica que o nosso treinador gosta, né? Então, tá aí. Ele já chegou nas nossas instalações. E a jaqueta aqui do Dinamo Dresden é top demais, né, galera? Top demais. Então, tá aí. Sugestão de várias pessoas aí no campo de comentários. Então, pra quem indicou ele, tá aí. Já recebeu até a camisa nova, hein, galera? Então, chega aí nosso centroavante. Eu acho, galera, que vai dar certo, tá? Vamos ver o overall dele, já que a gente não sabe, né? Deve tá ali na faixa de 66, 67 de overall, né, galera? Vamos aí. Arp é o nome dele. E o valor bem baratinho também, né, galera? 1 milhão e 200 mil euros. Avaliação B, a gente poderia ter pagado menos pelo contrato, né, pessoal? Poderia, mas tá dentro do padrão aqui. E ele tem overall 66, tá bom, né, galera? Do mesmo nível ali dos jogadores que a gente tem. Então, tá aí. Primeiro reforço da era Sarrinho no Dresden é o Arp. Comentem aí, gostaram? Galera, achei que foi muito bom. E tá aí, galera. Já vamos colocar o treinozinho dele aqui. Já tá nas nossas instalações. Pessoal, gostei, viu? Ele tem ótimas características. Então, 78 ali de rapidez, um bom físico, uma boa finalização. E lembrando, né, pessoal? Aqui é terceira divisão. Então, os times são do mesmo nível que a gente, né? Então, eu acho que ele pode reencontrar o bom futebol, reerguer a carreira dele aqui no Dresden, né? Então, o treinozinho dele tá aqui. Já recebeu a camisa nova. Eu acho que pode até ficar com a nova mesmo, né, galera? Show de bola, 66 com 23 anos, 1 milhão e 300. Gostei. Gostei demais da contratação. E vamos lá, né, galera? A gente segue trabalhando firme e pesado aqui na janela de transferências, tá, pessoal? E agora, vamos confiar no feeling do nosso treinador, tá, galera? Então, ele deixou dois nomes aqui para a nossa diretoria, tá? Então, para a armação do nosso time, ele indicou esse Imeri aqui, jogador suíço do Young Boys, tá, galera? E para os lados do campo, esse Cutes aqui, também jogador suíço. E aí, pessoal, a gente vai ter que acreditar. Nuri Sahin é indicação do nosso treinador. Ele é um treinador que acompanha as estatísticas dos jogadores, acompanha o futebol no geral e vinha observando esses jogadores na pré-temporada, tá? Então, vamos acreditar que vão ser boas indicações, né, galera? E olha só, a gente não sabe o overall, mas as características aqui já dá para ver que é tudo que a gente precisa, né, galera? Então, esse cara aqui para a armação, olha só, o cara tem características ali principais de aceleração, velocidade, agilidade, equilíbrio, resistência, controle de bola, drible, finalização, passe curto, chute de longe. Ou seja, tudo que um camisa 10, que um armador precisa, esse cara aqui tem, galera, não sabemos qual que é o overall dele. Ele joga no Young Boys, porém, o Sahin, com toda a sua lábia de jogador, né, pessoal, pode convencer o cara a trocar um projeto. Por mais que é um time de terceira divisão, mas é um projeto para jogar na Alemanha, né, galera? E o cara está na Suíça. Então, vamos combinar que o projeto para ele pode ser interessante, até porque o nosso treinador é um ex-jogador com influência no meio, né? Então, vamos lá, vamos tentar contratar, não sabemos a qualidade aqui do jogador, não sabemos o valor, vamos tentar chutar aqui mais ou menos. Então, vamos ver se vai dar certo. Vamos em busca do nosso novo camisa 10. E aí, galera, vamos fazer o seguinte, como o Vlacodimos já está na iminência de sair e a gente não sabe o valor do cara... Olha isso, galera, a gente ofereceu o Vlacodimos mais 1.900.000 e os caras topam, galera, os caras topam negociar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chegar no meio termo aqui, 1.950.000 e beleza, a gente topa ficar com essa cláusula de 14%. Vamos só tentar abaixar o valor aqui, Nuri Sarrinho mostrando toda a sua lábia e let's go, galera, let's go! Tá aí! Pode ser o nosso camisa 10, né, galera? Será nosso armador principal aqui e é um jogador que joga em todas as posições do meio campo. Bora lá negociar o contrato dele. E Nuri Sarrinho vai se mostrando um baita negociador, né, galera? Baita negociador, 4 temporadas, fechamos aqui o contrato com o jogador vindo do Young Boys. Um baita projeto pra ele, né, galera? Projeto de crescimento e visibilidade, visto que a Alemanha, né, galera? As três ligas da Alemanha têm muita visibilidade e eu tô muito curioso pra saber o overall e as características aqui, os atributos, né, melhor dizendo, desse jogador, tá, pessoal? Então, indicação de Nuri Sarrinho. Já tem alguns jogadores que ele vinha observando desde que ele acertou com o nosso Dinamo Dresden, né, galera? E esse cara era uma indicação do nosso treinador pra diretoria e tá aí. A gente tentando fazer as duas principais contratações no finalzinho aqui da nossa semana de treinamentos, antes da nossa estreia oficial, né, galera? Então tá aí. Chega o nosso armador principal, né, galera? Então ele joga nas posições principais ali do meio campo, mais ofensivo, mais recuado se precisar. Então vamos lá, galera. Vamos ver aqui qual que vai ser a avaliação. Não sabemos o overall. Vamos ver. Ó, avaliação A ficou excelente pra gente. Negócio excelente. E agora vamos ver o overall, né, galera? Meus amigos, olha o tiro do nosso treinador, galera. Olha o tiro. Tá de sacanagem que o cara tem 73 de overall. Meus amigos, o cara tem 73 de overall. Ah, aliás, 70, né, 70. Mas aqui já dá pra ver os atributos dele, né, galera? Olha só. 70 e ele tava avaliado em 2 milhões e 500 mil euros. Então, 76 de rapidez. Boa finalização, 72. Dribble, 75. Aceleração, 77. 82 de agilidade. Galera, que jogador interessante. Que jogador interessante. Sensacional. Indicação do nosso treinador, né, galera? Então, já vamos mudar a posição dele pra armador, né? Finalizar os treinamentos porque a nossa estreia tá chegando. E tá aí, galera. Nosso camisa 7 assumiu a camisa 7 ali do Vlacodimos. Que contratação interessante, tá, galera? Então, Nuri Sahin, vamos confiar no nosso treinador, galera. Já deu um tiro certeiro aqui. Baita jogador, aparentemente. Então, vamos finalizar a nossa preparação que a estreia será em breve. E vamos lá, galera. Vamos lá. Semana de treinamentos finalizada. Nosso Sahin já tá aí pra sua entrevista coletiva porque chegou o dia da estreia, galera. E aí, eles perguntam, né, sobre a pré-temporada. A gente vai falar que a gente acredita no nosso elenco, né, galera? Então, fizemos duas contratações, né? Um camisa 9 e um camisa 10, né, pessoal? Um armador e um atacante. E já chegou o momento da nossa estreia. E aí, eles perguntam, né, se a gente vai brigar pelo título. A gente fala que a confiança... Que a gente vai com confiança na busca justamente pelo título, né, galera? Então, a gente vem pra brigar, vem pra ser campeão. E eles perguntam sobre o Imery, né, galera? É porque foi uma negociação que chamou a atenção. Porque a gente tirou um jogador do Young Boys, né, galera? Só que aqui é vários fatores, né? E aí, a gente vai falar... A gente vai dar moral aqui, falar que ele é o jogador certo. E aí, né, pessoal? A influência de Nuri Sahin, né? Então, é a legítima contratação que o treinador influencia diretamente Em tirar o cara de um clube que ele já tá adaptado pra iniciar um novo projeto, né, galera? Então, méritos totais para Nuri Sahin. Vamos lá pro nosso primeiro jogo que a gente vai enfrentar aqui. O SSV 1846, né, galera? E as duas contratações já vão estrear. Imery sai de titular ali. Chegou, fez uma semaninha de treinamentos. Já tá se adaptando ao time. E o Arp vai fazer a nossa estreia na camisa nova. Então, bora lá, galera. Agora sim, a pré-temporada acabou. Agora é jogo oficial. Agora a gente tem que ir em busca da nossa vitória. Então, essa é a primeira escaração de Nuri Sahin. Vamos jogar mais no contra-ataque. Bora pro jogo. E vamos lá, galera. Vamos lá, porque a minha expectativa é a melhor possível, meus amigos. É a melhor possível. Estreia oficial. Vamos lá, né, estreando dois jogadores. As duas contratações que a gente fez pra temporada vão estrear. Então, vamos lá, né, dar saída aí o time do SSV 1. Meu Deus, que time é esse? Vamos lá, galera. Vamos lá. Rolou a bola. Começou o jogo. É o início da boom das Liga 3, em que a gente vai na disputa pelo título. Olha a bola pela direita ali. Bom lance. Olha lá, o Arp já pediu. Olha o Arp com liberdade. Dominou o Brateu pra fora do gol. Que chance que o nosso garoto perdeu. Eu não acredito. Galera, meu Deus. Camisa 9 não pode perder esse gol. Ah, o Sahin não gostou, não. Grande chance a bola pra fora. Já chega nos caras. Olha o perigo. A bola bateu ali e desviou no nosso goleiro. Meu Deus, que perigo. Que perigo. Vem o Coeto. Avança. Recua a bola. Chance perigosa pra eles. Sai jogando. Olha o contra-ataque. Olha o Coeto. Olha o Coeto. O Arp pediu ali na tabelinha. Grande lance. Que tabela espetacular. Vamos lá, Arp. Tem que fazer. Tem que fazer. Camisa 9 não pode perder, não. Ai, ai, ai. Ele perde de novo. Olha o time dos caras. A batida. Defesaça do nosso goleiro. Galera, o Arp já perdeu dois gols e quase que a gente já toma dois. Não podemos. Olha lá o contra-ataque. O Arp tá pedindo ali no meio. Grande bola. Pediu na tabela. Grande lance. Grande lance. É agora, garoto. Vamos lá. Tem que se consagrar. Protege. Nossa, mais V2. E vem os caras. Ai, ai, ai. Vamos tirar. Desvia essa bola. Pode apitar, juiz. Vamos lá. 47. É, galera. Fim do primeiro tempo. Nosso garoto Arp não pode reclamar. Ele teve duas ótimas chances. Perdeu o gol. Mas vamos lá. Vamos confiar, né? Só o primeiro jogo. Vamos acreditar nele. Por enquanto, 0 a 0. Sai jogando. Vem o Coeto. Vamos lá. Tabela com o Arp. Boa bola. Vamos, Arp. Esperamos muito de você. Olha o nosso armador. Vamos, 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 vamos. Clareou. Clareou. Deu espaço. Dá pra chutar. O goleiro defendeu. Boa chegada. A gente vai criando. Vamos lá. Vamos em busca dessa vitória. Jogada ensaiada no escanteio. Cruzamento. Bola lá dentro. Tirou a defesa. Ficou no Emery. Vamos. Avançou. Bateu. Carimbo na defesa. Olha lá. Olha lá. A infiltração. É só bater. Cruzadinho. Que defesa do goleiro. Meus amigos, a bola não entrou. Impressionante. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Avança. Vem os caras. Olha o que jogada espetacular. E que golaço. Gol. E que baita gol que a gente toma do LM. Meus amigos. Que baita jogada dos caras, hein, galera. Ai, ai, ai. Olha o drama aí. Nossa, boa bola. Recebeu livre. E a nossa dupla de zaga assistindo, né. Assistindo. Nossa, girou bonito. Bateu tirando do goleirão. É, galera. Vai ter drama, né. A gente sabia. A gente sabia que ia ter drama. Por enquanto, 1x0 pra eles. Olha a bola. Olha a bola. Roubou o Coetho. Roubou o Coetho. Falhou a defesa deles. Vamos lá. Chega a Arp. Vamos. É só fazer. Só fazer. Só fazer. Pro goleirão. Pro goleirão. Pro goleirão. Pro goleirão. Pro goleirão. Pro goleirão. Tá tudo igual no jogo. A defesa entregou. A defesa entregou. E é o que eu falei, né, galera. É o que eu falei. O Coetho jogou bem os amistosos. Foi bem na pré-temporada. Ele foi inteligente demais. Porque chegou dois nele. Chegou dois. Ele rolou pra trás. E é gol de estreante. E, Mery. O suíço chegou. Trenou bem. Estreando como titular. E já metendo o primeiro gol com a nossa camisa. Tá lá dentro. E, Mery. É a contratação pedida pelo treinador, meus amigos. Tá aí. Um a um. Vamos lá. Lateral ali. Os caras deram espaço ali. Arpe. Meteu. Meteu. Olha o Mery. Olha o Mery. Olha lá o golzinho. Dá virada. Dá virada. Dá virada. O quê? Eu não acredito. Eu não acredito que ele perdeu esse gol. Bateu com capricho, com categoria. Mas, por um capricho do futebol, a bola foi pra fora. Impressionante. E apitou o jogo, galera. Apitou o jogo. Estreia nossa fora de casa. Veio um pontinho, pelo menos, né? Nuri Sahin ainda não venceu comandando a nossa equipe, né, galera? E aí, pessoal? Não foi aquele jogo primoroso, né? Muito longe disso. Um jogo fraco, tecnicamente. Mas, as peças que a gente contratou já mostraram-se boas opções. O Arpe, né, galera? Ele perdeu dois gols no primeiro tempo que não poderia ter perdido. Mas, pelo menos, a gente buscou empate, né? Então, tá aí. Um pontinho fora de casa. É, galera. E é aquilo, né? O estilo de jogo vai ser esse mesmo. Na maioria das vezes, possivelmente, o adversário vai ter mais a bola do que a gente. E a gente vai ser aquele time da transição, né? Com mais desarmes, muitas finalizações. A gente até finalizou bastante, mas faltou qualidade, né, galera? Então, bora lá, né? Um ponto pra cada lado. É, galera. E tá aí as manchetes destacando aqui, né? O nosso Imeri marcando o primeiro gol com a camisa do nosso time no seu primeiro jogo, né? Já chegou chegando. E teremos jogo atrás de jogo, hein, galera? E é a nossa primeira partida em casa. Vamos enfrentar o time aí bem defensivo, hein? Três zagueiros, três meias, dois atacantes. O Sarbrucken, né, galera? Então, é o nosso próximo adversário. Vamos jogar no nosso Rudolf Arbighi. Um estádio muito bonito, onde a nossa torcida faz uma festa bacana demais, né, galera? Então, vamos lá. Sem muito tempo pra muita coisa, né? Um jogo atrás do outro, três dias só de diferença. Vamos lá, a gente vai repetir a escalação e vamos tentar a primeira vitória sob o comando do nosso treinador. Dessa vez jogando em casa. Então, bora pra cima deles. E vamos lá, galera. Vamos lá, porque o primeiro jogo em casa na temporada promete, né, galera? Promete. Não podemos vacilar e não podemos vacilar em casa. Temos que fazer do nosso estádio a nossa torcida. Vocês já estão vendo aí. É um torcedor fanático e que faz uma festa bacana demais, galera. Então, vamos tentar transformar o nosso estádio em um caldeirão, né, meus amigos? Vamos lá. Vamos fazer bonito aqui. Nosso gramado muito bonito. Rolou a bola. Deu a saída aí o nosso time. Vamos lá. Will, boa inversão de jogo do nosso volante. Já tenta o primeiro ataque aí o nosso time. Boa bola. O Coeto escapou. O Coeto escapou. Ele vai. Tenta o cruzamento. A bola desviou. Sobrou. Zimmer Shield dominou. Bateu. Desvia. Que pressão ali. A zaga tira de qualquer jeito. Vamos lá. Começa já tentando ensaiar uma marcação pressão no nosso time. Vem Zimmer Shield. Abre bola. Olha o Will. Vai tentar lançar lá dentro. A zaga tira. Ele vai na disputa. Ficou para a defesa. Avança. Bem o roubo de bola. Olha o contra-ataque. Vamos Arp. Vamos. Vamos. A gente acredita. A gente acredita no seu potencial. Grande lance. Olha lá do outro lado. Opa. Pegou na mão. O juiz vai dar vantagem. Deu vantagem. Chega o nosso time. Vem o nosso volante. Vamos mandar a bomba. Daqui. De fora para fora. Vamos lá. Ataca ali pela direita. Olha o nosso lateral. Bom lance. Vem o Emiri. Grande lance. Olha o Arp. Infiltrou pelo meio. Puxou. Procura o espaço. Leva para a canhotinha. Dá para bater de canhota. A bola desviou. Sobrou. Vai sobrar nele ali. Tentava escorar para o meio. A bola é nossa. A bola é nossa. Boa pressão. Avança. Vem o nosso time. Olha a bolinha. Cruzamento. A cabeçada mal. Olha lá. Bom roubo de bola. Bom roubo de bola ali no ataque. Olha o passe. Olha o passe. Olha o passe. Vem o Coeto. Vem o Coeto. Grande lance. Dá para bater. Cruzado. Pegou o goleiro a escanteio. A gente começa bem dominando e o Sarrinho está gostando. Olha a bola. Olha a bola. Avançou. Que perigo. Que jogada. Nosso goleirão salvou e a escanteio. Olha lá. Que boa arrancada. Que boa arrancada. Olha ali. Vem. Mete lá dentro. Que bola. Ele desviou e a bola foi para fora. Que chance. Perdeu. Mas a jogada foi sensacional. O Emelio foi muito inteligente. O Arp chegou. Tentou de carrinho. Tá bom. Pelo menos ele está tentando. E a bola foi para fora. Último lance do primeiro tempo. Bola para a área. Vamos tirar a defesa. Afasta. Tira daí. O juiz vai dar falta. Eu não acredito. O juiz não. A juizona querendo complicar a gente. Meus amigos. Ai ai ai. Vamos colocar um zagueiro aqui para não correr perigo. A batida. Meu Deus. Gol do Sarbrouken. E que golaço. E que gol absurdo dos caras. É impressionante galera. É impressionante. Esse início de Nori Sarrinha aqui no Dresden. Não vai sendo fácil. Olha a cobrança de falta do cara. Ele meteu na gaveta. E olha que a gente tinha um zagueiro lá para tentar tirar. Ele pulou. Mas não achou nada. Nem ele. Nem o nosso goleiro. Meu Deus do céu. Primeiro jogo em casa. E a gente toma o gol no último lance. De uma falta que a juizona inventou. Ai complica hein galera. Galera. Tá dramático esse início de temporada. Nossa que contra-ataque foi esse. Que desarme bem ali do nosso zagueiro. A batida. Que defesa espetacular do goleirão. Tá perigoso. O jogo tá perigoso. Cruzamento. Bola aérea. Tirou. Tirou. Ficou no Emiri. A sombra ali. De esperança no nosso time. Ele fez boa jogada. Que passe espetacular. Vamos em Merchild. Esses em Merchild não dá para jogar com esse cara. velho. Meu Deus. Que contra-ataque ele perdeu. Inversão de jogo. Lá pelo lado direito. Nosso lado direito nulo. Vamos lá. Zimer Shield. Tabelou ali. Vem o Will. Vem o nosso volante. Ele avança. Avançou. Deram espaço para ele. Ele vai na linha de fundo. Cruzou. Chegava ali. Vamos Arp. Dominou. Fica com ela. Vamos lá. Vamos tentar bater. Vamos tentar bater. De longe. Pegou o goleiro. Vai sobrar no coeto ali. Ele evitou a saída. Vamos. Vamos. Chega alguém. Vamos o Will. Nosso volante. Bateu o cara em boa defesa. Olha a bola roubada. Bola roubada. Vem o Will. Vem o Will. Vamos lá. Dá para fuzilar. Fuzila para o gol. A bola desviada. É escanteio. É pressão agora. Vamos lá. A bola era. Cruzamento. Tira. Vamos tirar a time. Meu Deus. A bola ficou na defesa. É isso. Vamos lá. Tem que ter contra-ataque. Nosso time não está tendo contra-ataque. Vem o Emery. Vem o Emery. Uma estrela solitária. Que bola. Vamos o Emery Shield. Faz alguma coisa que presta. Vamos. Avança. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Meu Deus do céu. Não tem como. Ele perdeu o gol. Vamos lá. Escanteio de novo. Vem ali o Emery. É o cara que está aparecendo. Está chamando a responsa. Meu Deus. Eu vi essa bola lá dentro. E ela saiu. Impressionante. Jogada ensaiada no escanteio. Ele bateu colocado e passou muito perto do gol. Olha a bola. Cruzamento. Que milagre foi esse do nosso goleiro. Que milagre. Vamos lá. Tem que sair no contra-ataque agora. Não tem ninguém. Nosso lateral direito está aqui na ponta esquerda. E ele erra. Um passe absurdo. Vem os caras. Roubaram a bola. Vamos lá. Vamos marcar. Vamos marcar. Cruzou ficou no nosso goleirão. Vamos. Tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Sai aí o time. Vem o Hoffman. Opa. Cadê o cartão, juiz? Cadê o cartãozinho? A apelação aqui. Poderia até expulsar a juizona. Mas a juizona também não está colaborando. Vem o coeto. Grande lance. Escapou. Dá falta. Pediu. Na velocidade. Na frente. Opa. A bola ficou. Ficou no arpe. Vamos lá, garoto. Puxou. Bateu colocado. Bateu para fora. Que lance. E ele teve espaço. Só ajeitou. Virou e bateu mal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem os caras. Finalzinho de jogo. A gente precisa roubar a bola. E os caras prendendo o bolo no ataque. Cruzamento. Na segunda trave. Afastou. Vamos embora. Tem que ter contra-ataque. Acaba o jogo. Acabou, meus amigos. Fim da tragédia. Primeiro jogo em casa. Diante do nosso torcedor. Que gosta de fazer uma festa. Apoiar. Mas o time perdeu. Jogando mal. É, galera. E vamos ter que ir. E aproveitar essa janela aberta. Porque realmente. A gente precisa mudar algumas coisas. Não está encaixando por enquanto. O estilo de jogo do Sarrim com o elenco. Estamos sentindo. Está complicado, galera. Está complicado. E aí, pessoal. É aquele típico jogo. Que os caras descolam um golzinho. E conseguem ganhar, né. A gente até jogou um pouco melhor, né, galera. Um pouco melhor. Mas não foi aquele primor. E realmente. Vamos ter que melhorar. E muito. É, meus amigos. As manchetes estão aí, galera. Destacando a nossa derrota. Lamentável, pessoal. Primeiro jogo em casa. E a gente ia jogar mal desse jeito. Mas aí, pessoal. Vou mostrar uma situação aqui para vocês. Galera. O nosso lado direito é nulo. É simplesmente nulo. Porque, olha só. O nosso lateral direito aqui. O Melitienko. Ele tem 69 de rapidez aqui. Com 70 de aceleração. Juntamente com o Zimmer Shield. Que tem apenas 72 e 71 ali de aceleração. A gente fica com o lado direito muito pesado, galera. E aqui, mostrar para vocês. O nosso lateral, ele é tão bom lateral. Porém, ele não é dos mais rápidos. Porém, o Coeto compensa isso. E do jeito que o Sahin gosta de jogar. O contra-ataque é importante, galera. É importante. Então, o Coeto está se mostrando muito bom. O Imeri chegou muito bem. O Arpi. Estou um pouco decepcionado com esse início dele. Mas vamos acreditar, né, galera. O cara é garoto. Está chegando agora. Não vamos queimar etapas, né. Mas o nosso lado direito aqui, galera. Não dá. Não dá. E a gente não tem opções. Olha só. Porque o nosso centroavante aqui, muito pesado. O Messner também, muito pesadão. O Borkovski, ele tem até um pouco de velocidade. Mas não é aquele cara velocista. Então, galera. O que a gente vai ter que fazer? Eu não vou nem avançar mais aqui no episódio, não. Vamos esperar os relatórios chegarem, né. Porque tem muito jogador para chegar relatório ainda. A janela de transferências continua aberta. Então, olha só. A gente está aqui, né. Em junho. E ainda tem o mês inteiro de agosto. Próximo jogo, a gente já vai estrear na Pokal, hein. No próximo episódio. E aí, galera. Vamos ter que reforçar. Porque, olha só. A pré-temporada. A gente perdeu dois jogos e empatou um. Duas rodadas, a gente empata uma e perde a outra. Temos que melhorar. E melhorar demais, galera. Então, vamos ver só a classificação aqui para ver como que ficou, né. E a gente já vai pegar o Caos Rure na Copa. Meus amigos, é time de segunda divisão, hein. Já vai ser pedreira, hein, galera. Então, a gente começa aqui na parte de baixo. Como era de se imaginar. E aí, olha só. Tem dois jogadores do Armina Bielefeld que a gente está de olho. E os caras começam numa temporada horrorosa, né, galera. Temos que ficar atentos a isso também. Lá em cima, o Duisburg e o Jean ali são os únicos com seis pontos, tá. Então, quero ouvir a opinião de vocês. Vamos priorizar. Podem indicar mais jogadores, tá. Então, principalmente ali para o lado direito. E vamos aguardar os relatórios que os jogadores que a gente está pesquisando chegar. Porque a gente vai precisar, galera, trazer mais um cara de velocidade ali. Porque a gente só tem a válvula de escape pelo lado esquerdo. E vamos precisar de mais opções, meus amigos. Então, por enquanto, nosso elenco está dessa forma. Vou ficando por aqui. Conto demais com o apoio de vocês com o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo, galera. Essas três coisas são fundamentais para o canal crescer. Então, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Tamo junto de mais. Um abração. Falou. E fui. Falou.